Eu tenho tanto para te dizer Depois de 20 anos estou aqui Dando a cara a bater As nossas vidas tomaram rumos Hoje não sou mais o mesmo vagabundo Que fingia dormir na aula de português Quando envelhecer, tornou tudo que eu faço tão banal E assim nem sei como agir Eu parei no tempo, mas parece que o tempo não parou comigo E depois de tudo que passamos Você é ainda meu melhor amigo Tempo de anos, agora faz sentido O que meu velho me dizia Aproveite cada segundo tempo Se divirta e viva se não já perdeu O que eu não entendo é porque A gente só dá valor quando não tem Eu parei no tempo, mas parece que o tempo não parou comigo E depois de tudo que passamos Você é ainda meu melhor amigo Estar com você É como voltar no tempo Eu parei no tempo, mas parece que a gente se conheceu O que o tempo não parou comigo O tempo não parou comigo E depois de tudo que passamos Você é ainda meu melhor amigo Eu parei no tempo Eu parei no tempo, mas parece que o tempo não parou comigo E depois de tudo que passamos Você é ainda meu melhor amigo Eu parei no tempo, mas parece que o tempo não parou comigo Eu parei no tempo, mas parece que o tempo não parou comigo Tudo é pra sempre, mas pra mim é diferente Quando você está do meu lado Sinto tão distante, não te vejo como antes Meu coração está sangrando Você não está aqui pra me fazer sorrir Os momentos vão surgir então Yeah Nunca deixe que nada te faça pensar Em desistir Quando tudo parece não estar ao seu lado Eu vou Estar aqui Eu vou Yeah Quando estamos frente a frente Eu me sinto tão contente Nada me importa agora Nada me importa agora Que eu me perco no instante Que te vejo em céu Bastante Pra eu achar Que estou sonhando Que você vai estar aqui Pra me fazer feliz Viver Viver pra sempre assim Então Yeah Nunca deixe que nada te faça pensar 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 Se não estar ao seu lado Eu vou Estar aqui Eu vou Estar aqui Eu vou Mais uma vez Você se nega a mostrar a verdade, a verdade Sabe que eu sei, mas prefere a comodidade Ao invés de enfrentar a situação Não para pra pensar, o mundo não vai girar Em torno de você Artificial não mais, mas de quem é você Sabe que é capaz de vencer Artificial não mais, acredite em você Sabe que é capaz de vencer Alguma vez te fiz passar Por tudo que me fez Olhe em meus olhos E me diga que não mais será assim Repara que está difícil de encarar Seus erros outra vez Artificial não mais, mas de quem é você Sabe que é capaz de vencer Artificial não mais, acredite em você Artificial não mais, acredite em você Sabe que é capaz de vencer Artificial não mais, acredite em você 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 Sabe que é capaz de vencer De vencer De vencer De vencer Fim de tarde Um pensamento Voa livre Como um vento Marca forte na memória Que eu nem sei o que fazer Pra me convencer Que agora Nada vai me impedir Deixei de crer em suas mentiras Cansei de me iludir E vou bem alto Com as asas que você me deu Que eu nem me toquei Que o meu mundo não é mais seu O amor que me restou É agora o que eu sou Sei que tudo tem explicação Mas não quero mais saber Mas não quero mais saber Vou me convencer Que agora Nada vai me impedir Deixei de crer em suas mentiras Cansei de me iludir E vou bem alto Com as asas que você me deu Que eu nem me toquei Que o meu mundo não é mais seu 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 As asas que você me deu Que eu nem me toquei Que o meu mundo não é mais seu 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 Eu sei quem sou Eu sei quem sou E vou falar Me vendo no espelho As palavras saem Como numa mágica Não vou mudar palavras Só pra te agradar Fazer acontecer Eu prefiro não fingir Ser alguém que não sou Só pra tocar na radio Até que eu vi que tudo nesse som É programado pra não esquecer o refrão Até que eu vi que nada nesse som É real e sai de dentro do coração A maioria nunca sabe o que dizer Repetem frases Dizem coisas sem querer Frases de efeito com palavras de amor Não tem sentido sem o sentimento Não vou mudar palavras Só pra te agradar Fazer acontecer Eu prefiro não fingir Ser alguém que não sou Só pra tocar na radio Só pra tocar na radio Até que eu vi que tudo nesse som É programado É programado pra não esquecer o refrão Até que eu vi que nada nesse som É real e sai de dentro do coração 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 A sua respiração A estrada é longa, eu sei Por onde eu andei As pedras rolaram no chão Lembranças, distâncias Não importam mais O dia que passou Eu vou vivendo em paz Sem ninguém por perto Eu nunca sonhei Nunca imaginei Que ia viver assim Todo dia eu te espero aqui Sentado E você não liga Você nem se liga Que eu quero você Esperei Cansado Eu arrisquei Eu sufoquei O teu amor Sufoquei A sua respiração A sua respiração A estrada é longa, eu sei Por onde eu andei Que as pedras rolaram no chão Yeah Lembranças, distâncias Não importam mais Não importam mais Tenta E você não me lembranças Que as pedras rolaram no chão Se é bom, deixe como está Eu sou forte com a consequência, eu sou Aquele que você sempre sonhou Segui com as eras, eu me cansei Onde faz um tempo que estamos aqui, eu sei Perco a hora junto a você Esqueça todas as promessas que falei E agora não demora Dançando ao som de marketing Com esse seu jeito de chamar atenção Eu sei que não há como regitar Entre lençóis, aroma, melodia e cabelos Talvez memórias, muitas histórias Entre lençóis, aroma, melodia e cabelos Minhas mentiras, doces mentiras É engraçado como em um instante Duas pessoas podem suportar a dor Com o amor E ser feliz como for E às vezes só apenas de tentar pensar em você A ser felicidade Com o filme da TV E mesmo assim eu lhe peço pra não me ligar Um, dois, três vai! Esse meu jeito meio livre de viver Não cola com você Mas sempre que quiser se divertir Yeah! Estou de portas abertas a te esperar Eu sei que não há como regitar Entre lençóis, aroma, melodia e cabelos Talvez memórias, muitas histórias Entre lençóis, aroma, melodia e cabelos Minhas mentiras, doces mentiras Entre lençóis e tudo que me faz feliz Nossos destinos se cruzam diante de mim Entre lençóis e melodia Entre lençóis, aroma, melodia e cabelos Talvez memórias, muitas histórias Entre lençóis, aroma, melodia e cabelos Minhas mentiras, doces mentiras Oh 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 As cartas que eu te escrevo agora É tanto que estou da nossa história Um beijo de batom, um pedaço de papel Meu ingresso sem volta pro céu Meu relógio e celular Joguei fora pra não ter mais gol Lembrar, isso retrata muito bem Alguém que te agrada pra mentir também Eu te digo então que agora estou Te escrevendo essa estúpida canção de amor Meu bem, vou falar esse verso que eu fiz Sem final feliz Sem final feliz Esse é meu jeito de te responder Esse refrão vai pra você Me esquece, me esquece, me esquece Mais uma vez eu vacinei Me falta coragem, não sei o que aconteceu Na hora cá eu te perdoei Sem insistência eu me aproximei Não suportar a falta que tem sexo que faz em mim Essa noite eu me prendo a você Mas você não se prende a mim Te digo então que agora estou Te escrevendo essa estúpida canção de amor Meu bem, ouça esse verso que eu fiz Sem final feliz Sem final feliz Esse é meu jeito de te responder Esse refrão vai pra você Me esquece, me esquece, me esquece Te digo então pra me esquecer É um fato que eu não consigo Te digo então que agora estou Te escrevendo essa estúpida canção de amor Meu bem, ouça esse verso que eu fiz Sem final feliz Sem final feliz Sem final feliz Sem final feliz Esse é meu jeito de te responder Esse refrão vai pra você Me esquece, me esquece, me esquece Eu não vou mais te dizer adeus Eu tenho muito mais Eu guardo o que faço de melhor Pra nós dois Eu posso te esperar o tempo O tempo que for Pois sei que isso vai valer Meu amor Nem sei o que vamos passar Mas não quero parar Não Vencer O tempo que eu procurei Você tem mais do que eu imaginei Vontade que não se despeis E nada mais vai me fazer ser bem melhor Do que sou quando estou com você E na sua boca vou me perder É pra nunca mais me encontrar Encontrar Imagino você aqui sim Eu quero ser bem mais do que Aquele cara que você me disse que Não deu valor Mas se você quiser Eu te dou um mundo só pra te ver sorrir Nem sei o que vamos passar Mas não quero parar Não Vencer Aquele que eu procurei Você tem mais do que eu imaginei Nem sei o que vamos passar Mas não quero parar Não vencer Vencer Aquele que eu procurei Sabe mais do que eu imaginei Meu amor Quero ver você dançando só pra mim Meu amor O que tem de melhor em mim O que tem de melhor em mim Eu cansei de escutar Me recusei a mudar Mas agora quem paga por isso sou eu Jamais te ligarei Isso faz parte do que eu sou Orgulho bem maior que meu amor Eu já até perdi as contas De quantas vezes eu insisti sem razão E esse medo de transformação É aceitar tudo o que eu sou Feliz ou não Vem que agora é minha vez De convencer que eu nunca mudei Eu Alocante por não dar O meu braço pra ninguém torcer Eu sou mais eu Eu sou mais eu A minha honra A minha honra Ninguém vai me tirar Quem será capaz De fazer eu acreditar Que existe um conto de fadas Não existe Isso é história pra criança Dormir feliz Ou não Vem que agora é minha vez Se convencer que eu nunca mudei Eu Alocante por não dar O meu braço pra ninguém torcer Eu sou mais eu Vem que agora é minha vez De convencer que eu nunca mudei Vem que agora é minha vez De convencer que eu nunca mudei Eu Alocante por não dar O meu braço pra ninguém torcer Eu sou mais eu 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 sou mais eu Eu sou mais Eu 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 Ela sabe como ninguém me faz feliz Ensina a me sentir tão bem E me tem nas suas mãos Mas agora, preste atenção Voltei a confiar em mim Você massageou o meu ego Se eu contar vão achar que eu menti Vem aqui, conta como foi Melhor que todo mundo Eu sei que isso é tudo E eu não peço para ter O que você não tem nem pagando Melhor que todo mundo Ela mexe com quem passar E se bobear, te parar só com um olhar Ela sabe chamar atenção Mas se você quiser, se acostuma a ouvir ou não Voltei a confiar em mim Você massageou o meu ego Se eu contar vão achar que eu menti Vem aqui, conta como foi Melhor que todo mundo Eu sei que isso é tudo E eu não peço para ter o que você Não tem nem pagando Se eu menti, melhor te confessar O quanto vi seus olhos me enganar O quanto vi seus olhos me enganar E muitas vezes eu quis dizer mais Mas se eu desistir Mas se eu desistir Mas se eu desistir E já tanto faz Se eu mentir, melhor te confessar Eu sei que isso é tudo O quanto vi seus olhos me enganar O quanto vi seus olhos me enganar Não tem nem pagando E muitas vezes eu quis dizer mais Eu nunca quis me dedicar Eu sou daqueles que gosta de fantasia Meu passado não me compromete Eu compro amor no e-bay E nem pago o frete Por isso que ele nunca chegou Me acostumei a ter Aquilo que não posso ver E é bem menos do que Imaginei Você me surpreendeu De tanto que fez Já posso acreditar E eu passo a noite em claro Te espero jogando Paciência Por isso já cresço em uma obsessão E ela não dá pra ter Difícil de convencer Quando não tem a distância Pra me ajudar Perco meu tempo Tempo que tenho Pra perder E um dia Talvez Tomamos coragem Vamos nos conhecer Não me diga Não me diga que não venha aqui Se não quiser arranque o mal pela raiz Eu quero ser real pra você Me faz sair Me faz sair da tela Me faz sair da tela da sua TV Por isso já cresço em uma obsessão E ela não dá pra ter Difícil de convencer Quando não tem a distância Pra me ajudar Perco meu tempo Tempo que tenho Pra perder E um dia Talvez Tomamos coragem Vamos nos conhecer Perco meu tempo Tempo que tenho Pra perder E um dia Talvez Talvez Tomamos coragem Vamos nos conhecer Perco meu tempo Tempo que tenho Pra perder E um dia Talvez Tomamos coragem Vamos nos conhecer Perco meu tempo Tempo que tenho Pra perder E um dia Talvez Tomamos coragem Vamos nos conhecer Vamos nos conhecer Tchau